Com vocês, resenhando do DVD deles, rapaz! Israel e Rodolfo, gente! Gira a vinheta! Aqui e agora, volume 1! Nossa, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cereja, eu bebo... A outra é bonita! Bom, eu sou o Melhor Bento Eu sou a Juliana Vocês estão aqui no canal TV, meu, o seu dano é de canal Isef, dano é de do Brasil Bom, galera, vai deixando aí, dando um like aí Pra dupla Israel e Rodolfo Uma dupla que pra mim, véi Eu sempre fui fã desde 2015, 2014 Pelo amor de Deus, cara Desde o Mark Evidente Acho que é 2013 Eu virei fã, eu escutei o Mark Evidente Na minha cabeça, eu não sabia que ele é Israel e Rodolfo Escutar só Jorge e Matheus na ideia E depois eu fui acompanhando graças ao Miller E o Miller que me apresentou assim a fundo Israel e Rodolfo em 2015 Então não preciso mentir pra vocês Bom, já vai se inscrever no canal também E comenta abaixo o que você achou Deste DVD do Israel e Rodolfo Bom, galera, o DVD aqui e agora Volume 1 foi gravado no ano passado Na Fazenda Churrascada em São Paulo Inclusive a gente foi nesse DVD Eu comi churrasco pra caramba E também tomei muita cerveja Eu tomei gin, porque eu sou uma senhora chique Não, mas tava muito bom Foi um DVD muito organizado Bonito, velho E de cocumedi porque foi assim Ano passado, né? Pandemia e tudo mais Você tava bem organizado Foi muito legal Foi um clima bem suave, assim Foi gostoso de participar E teve algumas participações especiais Que a gente já vai falar pra vocês Esse EP conta com 11 faixas inéditas E é produção musical do Moisés Rufino Vamos dizer que é um nome novo no mercado da produção musical aí Porém, o Israel Rodolfo já veio Já vem produzindo com os principais produtores aí Já produziu com Ivan Miazá, Pepato O Dudu Borges Ultimamente ele fez uma faixa, um single lá O Panalaga E é muito interessante eles apostarem agora No Moisés Rufino Antes de a gente comentar das faixas É importante lembrar que a gente não tá fazendo esse resenhando Apenas porque o Rodolfo está participando do Big Brother 21, tá? A gente já fez o resenhando deles em 2018 Tinha a música Casa Mobiliada Que a gente não é modinha não, tá, filho? A gente gostava muito dessa música Eu gosto até hoje Então a gente acompanha há muito tempo mesmo Antes que comentem aí E a gente acredita que o Big Brother vai ser pra Israel e Rodolfo Um divisor de águas Vai fazer eles chegarem assim nacionalmente com força mesmo É o que a gente está torcendo pra que aconteça Vamos lá pra música que a gente mais tá cantando no momento, né, Miller? Exatamente Batom de cerveja? De cereja Gente, essa música o Rodolfo está cantando muito lá no Big Brother Então assim, todos os brothers já tiveram essa música assim grudada na cabeça Eu às vezes assisto lá o Per Per View, né, o Google Play A gente ainda é viciada em BBB, ó, esquece Gente, todo mundo, até o Panjota tá sabendo cantar essa música Batom de cereja Eu tô impressionada E pra mim, na minha humilde opinião Essa música tem força pra ser música de trabalho, de saída dos meninos, né? Eles não escolheram essa como música de saída Mas ela tem um negócio, ela tem um trem E desde a gravação do DVD a gente já sentia a galera cantando o refrão com muito afinco, com muita vontade É, desde lá eu já percebi que pra mim é a melhor do álbum É o hit e é uma música pra ser de carreira do Israel Rodolfo Uma música muito forte, com um refrão muito fácil Que fica na cabeça E é muito importante essa música pro momento atual Porque eles vão aproveitar aquela pegada do TikTok, da dancinha e tudo mais Mas eu também não consegui entender porque eles não saíram com essa música Que pra mim, ela é muito mais forte que a próxima que a gente vai falar, que eles saíram Até pra volta de shows, né? De repente, ela pode ser o carro-chefe E a composição de Els de Carvalho, Quito, Léo Soares e Lucas Papada Conheço todos esses compositores, compositores de excelente qualidade Tem que tirar o chapéu pra esses meninos aqui, véi A próxima música é ela, rapaz Só de sacanagem Essa música é picada demais, gente Você tá doido, menino Essa música tem participação do Mateuzinho, MC Mateuzinho Já vou deixar de antemão aqui Que eu não conhecia o MC Mateuzinho Também não E eu não tô falando isso pra menosprezar ele Pelo contrário Teria muitas outras opções, na minha opinião Mas parece que o Mateuzinho é muito ligado ao Israel Rodolfo Foi muito parceiro, amigo dele ali Parece que de caneta, alguma coisa do tipo Mas eu não conhecia o MC Mateuzinho Mas ele então, ele representou aí Mandou muito bem A música encaixa muito bem pra um MC, né? É uma música com uma elevada muito gostosa Eu gosto demais dessas músicas Ela que é a composição do Cleber para eu Marcelo Henrique, Pedro Mendes Um abraço pros meninos aí também São bons demais na caneta E essa música foi a de saída É a música de trabalho Quando a gente fala de saída É a música que sai primeiro no DVD E normalmente o que sai primeiro no DVD É a música que eles apostam Que investe dinheiro e tudo mais E essa música é muito boa também Só que na minha opinião Batom de cerveja Batom de cereja É muito... É melhor ainda que essa É, bate de frente Mas eles têm dois hitsão aí No DVD deles Pra quem não achava que Não ia ter sofrência, gente Nesse trabalho Tem a música Maior Sofredor Hoje o Brasil conhece O maior sofredor Que esse mundão já viu Eu conheci essa música Pra falar a verdade Lá no DVD Mas a maioria das músicas Que eu escuto no DVD Eu não lembro Eu só lembro das que mais me matam Mas o Rodolfo Ele tava cantando essa música Não, isso não acontece O Rodolfo Ele tava cantando essa música Pro parceiro dele lá O Bastião, Caio E aí eu escutei Fim atrás E vi que essa música, gente Fetador Uma música muito boa É uma sofrência suave É uma sofrência boa Ô, Bastião Essa música é a composição De Dom Vítor, Quito Lucas Papada E Tauão Alves Rapaz, o Quito Lucas Papada Tá só nas... Só entregando Só nas porradas Tá entregando, hein, filho Cê tá doido E vamos falar Desta música Que pra mim Está entre as melhores De estrutura De interpretação De produção musical Que é a música Maior Sofredor E é a música Que se encaixa No perfil Que é Israel Rodolfo Se você for parar Pra puxar ali A discografia Dos meninos Eles tem Marca Evidente Que é o grande hit deles Chorar por Amor Com Christian Araújo Conto de Fadas Hipnose Ex Apaixonado Todas as músicas Que tem que interpretar Todas as músicas Músicas que tem letra Sabe Músicas românticas Até por isso Que é muito legal Ver essas duas músicas Se destacando aí Com o Israel Rodolfo Que não é a pegada deles Mas eles conseguem É legal que eles conseguem Fazer o romântico E conseguem fazer o animal Uma coisa que se destaca Muito na dupla Principalmente nesse trabalho É a vontade deles De fazer a música ser forte Da música ser grande A gente consegue perceber isso Próxima música Se namorar estraga Dos compositores Diego Ferrari Everton Matos Guilherme Ferraz Nel Saga Paulo Pires E Rai Antônio Aquela seleção brasileira Que eu sempre falo aqui Todo respeito aos meninos Mais uma música Muito boa Que tem participação De quem Eles gente Marcos e Bellucci Pra mim foi uma escolha Certeira Marcos e Bellucci Nessa música Tem a cara de Marcos e Bellucci A música Encaixa muito Israel Rodolfo E Marcos e Bellucci Encaixa demais Porque não é uma voz Tentando brigar com a outra Eles tem assim Não mesmo o nível Mas é compatível Sabe As duplas E é assim Pra mim É uma música animada Gostosa É uma música muito boa Muito bem construída Meu gosto pessoal É a música mais enjoativinha Cura ela repetir Algumas vezes Mas Acho que tem chance Também de ser um hitzinho Exatamente É uma música Com a linguagem atual E aquela música De rolê Eu acho muito interessante Essa pegada Que eles vêm Focando agora Principalmente com esse álbum Com as duas primeiras faixas Aquela linguagem de rolê Aquela linguagem da galera Que gosta de sertanejo Porque hoje Se você for analisar Quem gosta de sertanejo Não é a galera Os jovens 15 a 18 anos É a galera Que vai dos 20 pra cima Lógico que tem gente Mais jovem Que escuta Mas assim É quem paga ingresso É quem vai beber cachaça É quem gosta da bagunça Então Eu acho que eles estão Com um foco muito 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 legal Muito massa Traz uma versatilidade Estão preparados Para a sofrência máxima Porque eu falei Que tinha uma sofrência suave Mas essa aqui É a sofrência grave É uma sofrência difícil Que é a música fulana Meu amor Como é que ela tá Sei lá Mas o tempo todo Alguém tem que Essa mesmo Composição de Ana Ju Edu Valim Pedro Taveira E Renan Valim É gente Essa daí machuca Para mim Essa música Ela já entra em um nível Seleto do álbum Ela entra junto Com o maior sofredor Num álbum Numa parte assim Prêmio Assim Podemos dizer Do álbum Que é uma música Que Ela tem uma produção Muito interessante A interpretação dos meninos Pelo amor de Deus Que Israel Rodolfo Tá incrível E podemos ver Músicas como Facas No momento atual Do sertanejo Ganhando destaque Perante as pisadinhas Que todo mundo Tá querendo apostar Elas trazem um alívio Pra aquela coisa de Pegada Um respiro É, traz um alívio Então é legal Que essa música Pode começar A se destacar E como Facas vem se destacando É só investir um pouquinho Que ela anda Eu tenho medo De ladrão De não quiar A compra do cartão Essa música É um bolerim, né? Exatamente Fala o nome dela Que a gente nem nomeia A música medo Ela que é um bolé Eu tenho medo De ladrão De não autores A composição Dos parceiros Alain Marcelo Gabriel Pedrico Renan Rocha Atuli Pedrico E Virgílio Pranco Também a seleção De futsal ali, né? Com todo o respeito Dos meninos aí Pelo menos dá um trembão Dá uma obra-prima Tá doido E é uma música diferente Um papo diferente O cara assume Que ele tem medo De barata ali, né? É Mas eu acho ela Bem boteco, né? A música É aquela Sabe a Pitu? A Pitu normal Que você vai no barco Toma assim Você Você não sabe, né? Então Sabe aquela lá? Aquela lá é umas músicas Mais, né? Mas essa daqui É tipo a Pitu vitoriosa É que não É um trem prêmio É um trem diferenciado Que você só escuta Em momentos especiais Muito boa mesmo Isso é muito boa E mostra a diversidade aí Do álbum deles Vem seguindo uma Não é publi Hashtag não é publi É Eles vêm seguindo Numa linha só Eles vêm diversificando total Isso é muito interessante Vamos passar a falar A Juliana tá fazendo Propaganda pra Pitu Não é, gente? Próxima música Você tá devendo todo mundo Composição Danilo Dávila Isabela Rezende E Rafaela Miranda Pra mim é uma música boa Mas não passa disso Na minha opinião Ela não tem Na minha opinião Um destaque É uma música que é legal Pra entrar em CD Mas ela não tem um destaque Sabe aquela música Que é comum? Na minha humilde opinião Pra mim ela é uma música boa Só que do lado das outras Ela perdeu Um pouco de potência Pra mim Ela é legal Na questão de melodia Eu tenho valorizado Muitas melodias Pra mim a faca Além da letra A melodia conta muito Demais Então se conversa Mas pra mim É uma das mais Tranquilinhas Que eu não vou Sentir muita saudade De escutar Próxima música Comigo De composição De Angelo Gabriel Agra E Thales Lessa Aí é só caneta de ouro Você tá doido Comigo Sempre vou perguntar Por que você não tá comigo Deve ser muito demais Fica solteira E não tá Comigo Que é uma vaneira Que o refrão dela É muito interessante Porque é uma vaneira Que lembra o chiclete Vem comigo Ai ele tá muito bom né Pra cantar Muito gostosa essa música O refrão fica na cabeça E é uma vaneira Que tá precisando Aí no mercado né Tem tanta pisadinha Essa vaneira Eu vejo o Henrique Juliano Gravando por exemplo Não como uma música De trabalho Mas acho que Encaixaria bem Na minha concepção E ela segue A tendência de músicas Que acontecem rápido Músicas com pouca letra Então é um ponto positivo Pra mim também Tá junto com A Cê tá devendo Tá devendo pra todo mundo Tá no mesmo nível ali De qualidade Na minha opinião Próxima música Prego na Havaiana Dos compositores Ana Ju, Dani Lima Greg Neto E Junior Silva Essa música A gente tá no meu top 3 de preferidas Eu gosto muito Do papo dela Era uma música leve Uma música Que dá pra você Aprender rápido Na minha opinião E ela tem o mesmo papo Que é Espetinho Do Gustavo Lima Como assim Juliano? É aquele papo De que a pessoa Não está se importando Com a situação financeira Com que a outra pessoa Pode oferecer Financeiramente Materialmente E sim com sentimento Com amor Com afeto Gosto dessa ideia Meio utópica Porque existem casais Assim Que não vem Nada no mundo Só vem a pessoa É, hoje em dia é bem difícil É, mas hoje em dia Tá difícil a situação Mas enfim Não sei Essa música Eu acho que Me lembra muito Você andar assim Na estrada Escutando ela Bem gostosa Assim Uma música muito boa Está sim Entre as melhores Do Uau Bom galera Vamos para as considerações Finais Eu acho que é um momento Muito interessante Diz Rodolfo Tanto pela entrada Do Rodolfo No Big Brother Brasil E pelo destaque Que ele está tendo Eu acho que é uma dupla Que já merecia sucesso Há muito tempo Antes de muitos cantores Que já vem fazendo sucesso Porque sempre vem com letras Muito bem construídas Interpretações Um trabalho muito cuidadoso Muito cuidadoso E eles vêm fazendo Uma carreira muito interessante Acho que é o momento atual É o momento certo Para eles explodirem E é o momento atual Também de eles virem Com algo sensacional Como esse Para mim Nota 10 sim Não é público Nem puxação de saco Porque ele está no Big Brother Porque você sabe Que é papo reto Ele está pagando Para a gente fazer Mas se quiser pagar Está aí É papo reto Então eu acho que é um álbum sim Vai estar entre os melhores Do ano Sem dúvidas É verdade Gente A gente sentiu mais uma vez A vontade de Israel e Rodolfo De dar certo De fazer a coisa certa De não perder a essência deles Nos últimos lançamentos Eu comecei a não entender muito bem Qual é a vibe deles Eu acho que agora Eles deram uma voltada Uma enxugada Em todas as novidades E seguiram o caminho deles E eu estou torcendo muito Para o Rodolfo Gente Quando ele for para o Paredão Volta para outra pessoa sair Não para o Rodolfo Tá bom Porque ele é muito legal O Bastião A gente está vendo ali Uma outra face dele Ele é tímido Mas ele é uma pessoa muito bacana Qual nota você dá Para mim é 10 também Tá bom Então é isso turma Um abraço para o Bastião Quando ele sair Ele para eu ver aí Deixa o dedo no like Aí o Israel Tem que voltar filho Para ele ficar lá Não fica com ciúme do Caio Não Tchau Obrigado Aperta o botão de vermelho Vamos Aperta o botão de vermelho